Fogo Água Terra Muito tempo atrás, vários ciclos Avatar antes de Aang, o mundo passou por um período chamado Era Hei Shu, a Era do Grande Lápso. Esse foi um tempo de 55 anos sem que ninguém visse qualquer Avatar, como se ele não tivesse encarnado naquela era. Devido às pragas e guerras, as pessoas achavam que o Avatar já tivesse nascido e morrido sem nunca ter aparecido. Outros achavam que o ciclo Avatar tivesse sido quebrado para sempre. Ninguém sabia se o Avatar iria retornar. O último Avatar que o mundo tinha conhecido era Hei Kahn, da Nação do Foto, extremamente poderoso. Ele ficou conhecido por ter exterminado os espíritos sombrios do Vale Negro de Chinem. Contudo, o Avatar Hei Kahn morreu subitamente por uma doença misteriosa. Quinze anos atrás, um clã de guerreiros surgiu. A Ordem das Sombras. No Ano do Dragão, um festival aconteceu na Nação do Fogo e um novo Avatar foi descoberto. Era um jovem mendigo do reino da Terra, um ladrão chamado Hawk. Acontece que ele só sabe dominar a Terra e ainda tem muito a aprender até que possa trazer equilíbrio ao mundo novamente. O mundo está diferente de como o último Avatar o deixou. Está cheio de desigualdade social e de crimes e os espíritos das sombras ainda rambam nas profundezas do mundo. Hawk contará com poderosos dominadores, amigos e mestres em sua missão de livrar de uma vez por todas o nosso mundo da escuridão e dos terríveis dominadores de sombras. Essa é a história de Avatar, a lenda de Hawk. Salve, salve, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao último episódio do RPG Avatar A Lenda de Hawk. Bruno Moraes aqui e eu não consigo descrever para vocês o tamanho da minha alegria de ter compartilhado com vocês esses cinco episódios anteriores e agora este último episódio de uma história muito bacana de um mundo que eu admiro bastante que é o mundo de Avatar com pessoas que são jogadores meus com bom tempo, que são o XP, o Caio e o Thiago. E foi muito legal todo esse período. E hoje nós teremos a conclusão da história de Avatar A Lenda de Hawk. No nosso último episódio nós terminamos o RPG Sessão quando o Rock finalmente conseguiu encontrar o Espírito Lanterneiro. Que é aquele, segundo o Rei Khan, que seria o único capaz de contar a história e a fraqueza do Espírito Mundo. Então vamos ver como é que isso se desenrola comigo. Olá meus amigos, estamos aqui já com o XP, Caio e o Thiago. E o nosso episódio de hoje começa naquele pântano. No pântano nebuloso, onde o Avatar Rock conseguiu se conectar, graças a grande árvore, bosque e figueira, conseguiu se conectar com o mundo espiritual. Essa nossa primeira cena acontece com a Kali e o Chao sentados ali, próximos ao Avatar Rock, que está em estado de transe. O Avatar Rock está em transe, está no mundo espiritual. Pelo menos assim eles suspeitam. E eles já estão lá há um bom tempo. Kali e Chao já têm a impressão de estarem ali, vendo o Rock sentado naquela posição. Uma ou duas horas. Talvez, claro, fosse só uma impressão, porque o lugar não era dos mais confortáveis. E aí passa a sensação de que o tempo passa mais rápido. Mas ainda assim o Rock estava muito tempo naquela posição. E constantemente havia ali uma interação com aquele simpático macaco. Simpático macaco-porco. Macaco-porco, vez ou outra, aparecia lá. E ficava encarando, ficava olhando ali para Kali, para Li Chao. Em um certo momento, o macaco-porco ficou de frente para o Li Chao. Ficou olhando ali a uns dois ou três metros de distância. Olhando para o Chao, como se estivesse tentando estudá-lo. Eu entrivo o estudo. Você é uma vez. Vocês pretendem fazer alguma coisa durante esse período? Bruno, vou tentar treinar um pouquinho a dobra de água, mas, no mais, eu vou só mesmo ficar contando para o Chao a respeito das histórias lá da minha tribo. Kali foi expulsa da tribo da Água do Sul por ser considerada uma bruxa por conta de uma maldição que ela nasceu. Como foi isso, cara? Eu não sei lhe explicar, Chao. É algo que eu não tenho controle. Às vezes, as pessoas, elas morrem, simplesmente morrem na minha frente. Como se eu conseguisse sentir ruído dentro dela, algo fluindo dentro delas. É muito esquisito explicar. Eu nasci com essa maldição e a minha tribo me expulsou por conta. Existe uma técnica de dobra de fogo que faz com que o que você percebeu o mundo e a vida das pessoas. Talvez não seja uma maldição. Talvez você devesse dar... fazer o mundo. Entendi. Eu não tento testar isso. Às vezes que eu testei, as pessoas não sobreviveram. vocês começaram a escutar o zumbido de mosquitos que já era meio constante aumentar. Os mosquitos pareciam... Os mosquitos que tinham lá eram mosquitos muito grandes. Alguns chegavam a ser quase o tamanho da palma de uma mão. São mosquitos gigantescos. Doidos para chupar o sangue de vocês aí. é a nova delante. A palma de uma... Eu posso fazer um círculo de fogo para espantar os mosquitos. Círculo de fogo? É, é uma técnica que serve para nada. Para cada um. Para lixo. pode tentar fazer o círculo de fogo. E... Acontece que vocês estão próximos a... uma árvore, né? E... oi? Estranho... Eu não estou conseguindo ouvir o Thiago. Estou percebendo que vocês estão interagindo com ele, mas eu não estou com a realidade. É... Thiago, tu consegue ouvir o Caio? Não ouvi o Caio. Vamos ver se com o tempo isso daí. Pois bem, aí o círculo de fogo passa assim para proteger o avatar também. Uhum. É, pois... Começou a fazer ali o círculo de fogo, né? E... É... Mosquitos que eram insistentes pareciam encontrar uma outra forma, né? De ir atrás do que eles procuravam. Mas eles acabaram mantendo a distância do... Lichau, já que tinha fogo ali por perto. Aí sim... E do avatar, né? É. E isso passou a ser... uma tarefa cansativa. Já era cansativo ficar ali parado sem fazer nada. E agora ainda... com esse problema do... das... das muriçocas, dos mosquitos, né? As mutucas. Enfim, é... vocês tiveram a impressão de que mais meia hora ou uma hora se passou. E... o que acontece é que vocês começaram a ficar com fome e o Rock continuava lá, imóvel. Você acha que ele vai demorar muito ainda? Eu, eu, com o círculo de fogo, falo... antes... antes... antes meditando, né? Espero que não. Mas se for necessário, saúde. Tudo bem. Vocês... pretendem comer alguma coisa? Não, é só... A gente tem... ação de viagem, né? Lá da... que a princesa nos deu. Então, não só... E aí a gente tentou... Armar acampamento em cima da árvore mesmo. Se der, né? Bom... Então... Kali e Chao, assim como o macaco, estavam ali tentando se virar como podiam. O macaco parecia ter uma estranha conexão com vocês, porque ele não saía ali de perto. Ele próprio estava tentando espantar os mosquitos e... tentando até brincar com eles, às vezes. Mas... longe dali, em uma distância que não pode ser medida... em quilômetros... o avatar rock finalmente estava no mundo espiritual. Ele tinha entrado em contato com o espírito com o espírito lanterneiro. O espírito lanterneiro era, sem dúvidas, uma figura um tanto sinistra. Para que nós lembremos dele. ele tinha uma máscara branca, uma roupa meio que lembrava uma roupa de roubo da corte, segurava uma lanterna velha e o que chamava mais atenção, ele não parecia ser formado por por nenhuma matéria visível. As luvas flutuavam, a máscara que estava no lugar do rosto flutuava. Então, era uma figura bem macabra. Ele olhou para o avatar rock, levantou a lanterna e parou de caminhar cinco metros distância do avatar. Não falou nada. O rock viu, então, que o lanterneiro olhando para ele como se esperasse que o avatar falasse alguma coisa, mas não agiu, não teve nenhuma espécie de iniciativa. Rock faz alguma coisa? Eu acho estranha essa situação, olha o ambiente. Levanto da posição de volta e olha para a lanterna e me lembro que o avatar rei que disse. Ei, você, é um tal do lanterneiro. Vamos passar frente com ele. Ele olha para o avatar e faz um movimento meio sinistro na cabeça e diz, avatar, a voz dele era estranha, sussurrada, como se ele estivesse constantemente contando um segredo. se avatar eu esperei o seu retorno por mais de meio século. a última vez que esteve aqui foi sobre outra vida, outra existência. Quando ele falou isso, o avatar Rocky subitamente apareceu na forma do avatar rei khan. pouco tempo depois voltou à forma de Rocky. Ele disse, eu que posso fazer por você? passar a mão na cabeça olha um pretinho pois é para o curso imprevisto que para o tv mais sempre mas assim o velho aponta o rapaz com isso havia me dito que você sabia os segredos do avatar tal de um ele está causando muito distúrbio esperando a palavra seria caos né lá no todo mundo sabe ele disse agora você está disposto a ouvir pois da última vez que conversamos você não esperou que eu contasse a história por inteiro se limitou a querer saber quem era o responsável onde encontrá-lo passa cabeça negativo respiro o cu às vezes a gente aprende com o passado outra repitância eu faria a mesma coisa que o velho fez mas também que o velho já fez agora estou aqui continuando aí eu me ajoelho falo pra ele lá diga ali a subir muito bem ouça atentamente pois vou contar-lhe a história milhares de anos atrás quando o mundo espiritual e o mundo físico eram um só os espíritos antigos conceberam a vida em um duradouro equilíbrio os planos coexistiam e a vida florescia em sua forma mais pura natural e singela no passado os poucos humanos que existiam eram protegidos e guiados pelas anciãs tartarugas leão e o ímpeto selvagem das pessoas não era uma ameaça à existência contudo aquele frágil equilíbrio logo foi quebrado quando os humanos buscaram poder para si a escuridão se alastrou pelo mundo espiritual e afetou a todas as formas de vida os humanos guerrearam e usaram o dom da dominação dos elementos por motivos egoísticos enquanto batalhavam para expandir seus domínios as cidades humanas cresciam em miséria e desigualdade reis e imperadores acumulavam súditos e os ignoravam e o mundo dos humanos logo se tornou um lugar de sofrimento e angústia o mundo espiritual em busca da restauração do equilíbrio agiu em resposta uma estrela negra que trazia em si a essência dos espíritos ancestrais veio dos céus e caiu sobre a terra o choque abalou os dois mundos a explosão da rocha dobrou as árvores e criou um grande vale no mundo espiritual que reverberou no mundo físico no ponto central da explosão uma semente fecundou a terra espiritual e o vale negro germinou um coração que passou a pulsar sobre a terra aquele coração sombrio gerou a árvore do espírito das sombras a fonte geradora dos espíritos ven ela trouxe a pestilência sobre a terra como a resposta do mundo espiritual para trazer novamente equilíbrio à existência o coração do espírito mul pulsa com a árvore enquanto ela existir ele perdurará enquanto o coração sob a terra existir mul causará a morte de multidões tudo em nome do controle populacional e do equilíbrio dos planos entendeu jovem avatar aquilo que você procura o segredo da origem do espírito agora você já sabe ele representa a pestilência ele representa a doença que deve se abater sobre a humanidade tempos em tempos para poder controlar a vida o espírito se alimenta da vitalidade humana a árvore do espírito das sombras é alimentada com a cobiça ganância e por isso o espírito é lançado sobre o mundo físico para tirar as vidas periodicamente do espírito do espírito do espírito que se baixa a cabeça e aqui tem tese sim parcialmente culpada por isso o espírito o espírito o espírito do espírito do espírito homens, a humanidade, ela é, eu não sei como dizer, mas é como se fosse natural deles ser assim, então o que eu deveria fazer? Eu me levanto da produção ocupadora, o que eu deveria fazer? Mudar toda a humanidade? O espírito lanterneiro fala, não cabe a mim dizer a você, você o que fala, você me pediu para saber sobre a história do espírito U, eu lhe contei, a queda da estrela negra reverberou nos dois mundos, e o lugar no mundo espiritual onde a árvore do espírito das sombras está, também existe no seu mundo, você pode encontrá-lo, Você sabe, parte do meu mundo, eu tentei Aquele lugar, onde está a semente coração, onde está a árvore dos espíritos Wen, o vale chamado Vale Negro de Chinem, Existe no mundo espiritual, está no seu mundo, e ele no seu mundo se apresenta como um vale também, no centro dele foi construído um monumento, Um monumento que guarda, um portal para entrar para o vale, a torre, aquela que recebe o nome do filho do avatar, o memorial de Lu Yu Han Isso, eu encontrei o velho lá, caramba, muito obrigado da lanterna, isso ajudou muito, talvez, tem que falar um pensativo, E aí ele disse, adeus avatar, que a sua busca, que a sua escolha, qualquer que seja, funcione como você espera, até o futuro, Foi, lentamente, desaparecendo Ah, professor, diz o larga e dê um tchau para ele Ah, da lanterna, ajudou muito Estou recuando, quando pudesse voltar para a igreja Está aí tentando concentrar, para ver se eu consigo acordar O avatar Rock Abriu os olhos No mundo físico Ele finalmente saiu Daquela posição Piloto Finalmente Então, avatar Ele descobriu Ele está matando Muriçoca Bom, eu não estou ouvindo, caralho Espírito Velho rei, quando eu não deu ouvidos, eu falo muito Mas, algo, por mais que ele tenha repassado, eu não consigo acreditar que seja verdade, parece que esse espírito, é um mal necessário Uma espécie, uma espécie de controle populacional, a vida dele, o coração dele bate um pouco, um nato, alimentado por esse sítio Está de novo, a idade funeral Corristo Há muito tempo para trás, uma estela. E aí, uma queda. Sabe, está acontecendo nos dois mundos. Vai cá. A contraparte. Esqueci, não. Está lá, na torre. Velho. Esqueci o nome dele. O velho do pecado. Vê se nós devamos entrar naquela torre. E eu não sei se pode me ajudar nessa. Não, não. Eu espero que o mestre do livro. Mas, eu não sei, eu não acredito que eu tenha poder para mudar o coração dos homens. Para fazer com que todos eles sejam boas pessoas. E das contas, a árvore puxa em seca. Eu acho que se a gente tirar essa árvore daqui, Para fazer com que toda a árvore não pode entrar na sua... Mas, toda a árvore ruizada. O que é isso? Se essa árvore nutre sentimentos negativos, Será que se destruirmos ela vai gerar um desequilíbrio? Eu acho que o avatar... Vamos ver aqui. Por aquele lado, porque... É, a ideia de equilíbrio aqui... A primeira desequilíbrio tá meio... Balanceada, né? Os homens não estão fazendo nada com eles, mas eles estão fazendo nada. O comprime dele. É, o macaco porco... Fulhou pro avatar-rock... E... Assim que o avatar-rock se levantou, ele saiu correndo por meio do nada. Depois ele veio trazendo um figo. Entregou pro rock. Sorriso largo, eu recolho o figo e coloco de novo a mão na cabeça dele. Olho pra vocês dois e me pergunto. E aí galera... A gente pode levar. Por favor, vai. Eu não quero me responsabilizar por um animal. A gente se responsabilizou por te... A gente... Ou tchau. E... Eu já estou conseguindo ouvir o cara dele. Somos um time. Somos fraco pela... Todos três. Todos dois. Agora... Este rapaz faz parte de te... Não é... É... Faz a posição. Eu me ajoelho Olhando o olho do vestido Ele é feio que dói Já sei Vou lhe chamar de babau Aí a pessoa lisa para o macaco Ofereça a ele Meio vivo O macaco olha para ele E dá uns pulinhos Estivesse satisfeito com o nome E Estende a mão para receber A fruta do Avatarok Então Vocês vão Sair do pântano Qual é o Pumo agora Volta aí A torre do Do Certo Então vocês vão Buscar É Fazer o mesmo caminho Que vocês fizeram Chegando aí Vão até o Deserto E De lá Vão para o norte Isso mesmo Certo Pois Vocês estão bem cansados Vou assumir então Que vocês Passaram a noite No pântano Para Recarregar as suas energias E assim que Recuperaram as forças Resolveram viajar Para o norte No dia seguinte Já devia fazer Algo Como Seis ou sete dias Desde que a June Tinha caído Doente Caramba Aqui Eles Tchau Kali E Ok Viajam para o norte Pouco a pouco A Temperatura Vai aumentando E A atmosfera Vai ficando Cada vez Mais Árida Menos úmida Ficando mais seca Chegando Ali na borda Sul Do deserto Já quando as dunas Já estavam Aparentes Meio Da noite Ainda Já era Possível Ver Toda a paisagem Teria que ser Atravessada Por vocês Até retornar Para o Machu Assim que vocês viram o deserto Imediatamente veio A dúvida Sobre como Como atravessar Aquele Lugar Já que não tinha ninguém por ali Mas com um pouco de procura Todos viram Que parecia ser Um daquelas Um daqueles barcos Dos Dobradores de areia Um barco que parecia Abandonado Ali Próximo Deu um olho pra cima Abre o barco Valeu espíritos Talvez o Desejo que vocês ajudam Aí eu olho pros demais E digo Vamos Vamos colocar em prática Aqueles Testes que eu fiz Quando a gente tava vindo Se não funcionar O máximo que pode acontecer É nós morrermos É mais ou menos Do deserto Sem ajuda E você E eu vou com Bora, bora, bora Essas coisas não vão acontecer Não Pensamento positivo Eu vou correndo E subir na jangada Esperando o futuro Para a próxima Então Eu subo na jangada O Tchau Também sobe Na jangada Sim, sim E se o portal O portal cai É Tchau, Kali E Rock Sobem Na jangada E o Babau O Babau foi acompanhando O macaco-porco Foi acompanhando Todos, né Subiram na jangada E o Avatar Rock Mostrou Que realmente Agora estava Dominando A dobra de areia Conseguiam fazer Uma daquelas espirais De areia Que ao se movimentarem Em muita Velocidade Geravam Uma massa de vento Uma massa de ar, né Que soprava Na Uma vela Fazia a jangada Se mover No início O Avatar Rock Teve Um pouco de Dificuldade Mas logo Ele pegou o jeito E Em poucos minutos Já estavam Vocês Quatro, né Avatar Rock Kali Mestre Mestre Chow E Babau Voando Voando assim Deslizando pelas dunas Em alta velocidade Enquanto o Avatar Rock Dominava ali Areia Talvez esse tenha sido O primeiro Avatar Dominador de areia Da história Talvez Uhul A viagem foi longa O caminho foi Literalmente Deserto Então foi fácil Vocês tiveram De descansar No meio do deserto Era mais fácil De fazer Durante a noite Tiveram que improvisar Ali Cobertas Pra Temperatura Muito elevada Vocês Passaram Praticamente Um dia e meio Viajando Pelo deserto Já Fazia com que A June Tivesse caído Doente Algo Há nove Dias Quando vocês Finalmente Chegaram Na borda Norte Do deserto Vocês Também Novamente Estava A noite Novamente Estava A noite Chegando lá Vocês vão pra onde? Vocês vão direto Já chegamos na cidade Por enquanto Só na borda Só na borda Do deserto Pra onde vocês Querem ir? Direto pro memorial? Aí eu volto Sim Direto pro memorial Direto pro memorial Um descanso sem repouso Depois vocês Chegam no memorial Eu comento com o Rock Rock nós só temos Cinco dias Nós Falou June Cinco dias? Já? Caramba Eu vou ver que Caminhando na frente Otimista E é fácil Pois Vocês então foram caminhando Subiram a montanha O caminho A subida da montanha Que tinha o Cidade de O Machu Era íngreme Mas tinha uma Espécie de Estradinha Terra batida Que facilitava Como vocês passaram Praticamente Dois dias Atravessando o deserto Em alta velocidade Era estranho Pra variar Pisar O Solo firme Vocês tiveram que fazer Isso durante Umas boas Três ou quatro horas Pra finalmente Encontrarem Um luar De Uma Lua cheia Mais uma vez A imagem Da torre Torre O memorial Lu Yu Han Aquele Memorial que foi criado Pelo filho do avatar Rei Khan Assim que vocês chegam Vocês logo percebem Uma Grande quantidade De Pessoas Surgindo No meio Das sombras Do Rock Sole pro lado Dele pro outro Pera Deve Forar Né Tamo Nessa Vocês Perceberam Vocês Perceberam Que eram Os Hashikah Pra surpresa De praticamente Ninguém Os Hashikah Chegou Na casa Dos Paios E Não Enfessaram Os Hashikah Foram aparecendo Pouco a pouco E Vocês Perceberam Ali no meio Da torre A porta A porta Da torre Tava fechada Talvez Talvez tenha sido a primeira vez Que vocês olharam Tão atentamente Pra A torre Né Vocês Antes de fazer Qualquer movimento Viram Uma Pessoa Andando No meio Dos Hashikah E Dizendo Não Tão Rápido Não Tão Rápido Vocês Perceberam Que era Uma Pessoa Que Estava Vestida Vermelha Provavelmente Aquela Pessoa Que Vocês Viram No Deserto Olha Só A Imagem Era Essa Pessoa Tinha Uma Uma Roupa Claramente Da Nação Do Foro Uma Máscara Que Era Praticamente Idêntica A Máscara Do Chirong E Foi O Líder Dos Hashikah Que Planejou Rápido O Avatar Rock De Outros Dobradores Na Nação Do Fogo Três Meses Antes E Tinha Uma Barba Pontuda Saindo Por De Baixo Da Máscara Ele Se Portava Como se Fosse O Líder Dos Hashikah Ele Disse Não Tão Rápido Avatar Não Tão Rápido Nessa Hora Vocês Vem Dois Hashikah Vindo Com Uma Pessoa Estava Aparentemente Desacordada Cada Hashikah Segurava Um Braço Vim Arrastando As Pernas Da Pessoa A Pessoa Tava Com Um Saco Preto Na Cabeça Saco Completamente Pronto Hashikah Tiram O Saco Vocês Percebem A Princesa Lírio De Fogo Desacordada Com Uma Mordaça Na Boca E Aí O Líder Dos Hashikah Diz Se Vocês Querem A Princesa Entreguem O Avatar Avatar Renda-se Renda-se Avatar Renda-se Eu olho Do Do Lado Olho Pro O O O Tchau Ah É só isso Não tá tranquilo Manda a Princesa Pra cá Que eu Vou Pra aí Só que é justo Não é Sem Enganação Enquanto Ele fala Bruno Eu vou Olha Nasci ao Redor E vou Contando Quantos Inimigos São Percebeu ali Que devia ter Uma Dúzia De Rashikah Então O Líder Do Rashikah Diz É óbvio Que Teremos Primeiro Avatar Que ter a Certeza De que Você Não Vai Reagir Então Vem até Aqui Você Primeiro Será Amarrado Um Saco Será Colocado Na sua Cabeça Só Então Nós Entregaremos A Princesa Eu Dois Passos Pra Frente Vivo Os Outros Dois Faço Um Gesto Babau Mais Pra Trás Olho Pro Tchau E Pra Kali Digo É Mantenham A Precisar Salve Beleza Não Posso Permitir Que Vocês Passam Por Esse Foco Que Ela Correra Minha Casa Então Por Que Vocês Precisavam Saber Vocês Já Sabem Se O Pior Acontecer Por Favor Completem A Missão Mas Mantenham Ela Bem Ao Olho Pra Kali Digo É Menina Eu não sei O que Você Vai Ser Capaz De Fazer Ou Não Mas Se Na Pior Das Hipótese A Juni Piorar Muito Diga Pra Ela Que Não Fiz Nada Não Fala Que Fui Cabeça Dura E Fiz É Na Bola Não Se Preocupe Rock Você Mesmo Irá Dizer Isso Eu Me Viro Olho Pro Cara E Diz É Deixar Eu Me Rendo É Doar Minha Palavra Vou Na Direção De O Vata Rock Foi Andando Em Direção Ao Líder Dos Hachikaj Nessa Hora Vocês Perceberam Que O Babau Macaco Porco Saiu Correndo Pro Outro Lado Se fosse Pra Uma Árvore Ali Atrás O 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 Tchau, tchau, tchau. Espera. Não é possível dar pra vocês, né? Na minha parte, eu só fui considerando se eles fazem uma boa coisa que não precisa. Não vai haver nenhuma reação do cara com a Elan, eu deixo eles emarrarem. Vou preparar a minha reação, se eles fizerem algum mal com um Rock, ou vou controlar todo mundo aí. Meu amigo. Então, o Rock foi permitindo que os Hashikage os amarrassem, né? O Amarrassem. Eles, então, amarraram os expulsos do Avatar Rock. Já vinham se aproximando de um saco para colocar a cabeça do Avatar. Nessa hora, o que acontece? Vocês veem o Babau pulando lá de cima de um dos telhados, na cabeça do líder dos Hashikage. Você ativa? E ele tira a máscara do líder dos Hashikage. Revelando ser essa pessoa. Aquele sábio do fogo. Mesmo que tinha trazido a carta do Reino da Terra. Mesmo que tinha, no primeiro episódio, aparecido. E ele parecia estar sentindo dor no rosto. Porque ficou, ah, meu rosto! Meu rosto! E o Babau mordeu um dos Hashikage que estava segurando a Lyrio de fogo. Iniciativa! Ah, rapaz! Eu peguei com a própria Iniciativa! É louro! Sabia que tinha que ter traído pela carta. É isso, cara. Iniciativa! Iniciativa! Ah, garoto! Então, o Tchau vai rolar a Iniciativa? Porque tem Iniciativa aprimorada, é isso? A rocha! O primeiro foi horrível! Tem 13! Vamos para o bolo! Vamos para o bolo! É, vamos ficar com esse 13! Caraca! E olha, eu achei 12! Vamos para os Hashikage! 10! A 10! É, a 10! Ahahahah! O 6 começa! Começa a preparar o raro! O pé-lampo também! Nessa hora, o Li Chao faz o movimento que é necessário para criar polarização. Todos começam a perceber que ele vai fazer um telâmpago. O que é que o bot faz? O que é esse? Todo mundo percebe o que ele está fazendo. A maior concentração de rachikagens que ele puder alcançar. Tem dois rachikagens segurando a Princesa Lira de Fogo, né? Estou escutando um retorno aí. Há dois rachikagens que estavam segurando a Princesa Lira de Fogo. A que distância eles estão de mim agora que eu estou mais próximo, mais à frente? Tem só um rachikage agora segurando porque o outro foi mordido pelo babau e soltou a Princesa. Nossa! Vai voar num pilar de rocha. Vamos ver aqui. 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 vou tirar os três de chi aqui o foco então vai tentar arremessar aquele rascade o que o que soltou a princesa é isso é o soltou a princesa o outro ainda tá segurando ela né é tu vai tentar arremessar o que tá segurando a princesa que soltou o que tá segurando é capaz de levar ela junto se eu colocar esse que tá segurando embaixo da terra não vamos fazer um golpe duplo vai ser isso mesmo então pronto eu vou arremessar o que tá soltou dela e gasto um pouco de condição pra poder ter um furto vou usar o que solterrar o singir o outro que tá segurando ela e quanto é que gasta de vitalidade o singir? para uma criatura de tamanho humano gasta quatro para uma criatura de tamanho humano gasta quatro caraca velho deu muito seis dez onze doze treze quatorze dezesseis 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 bom é o pilar né ok bateu com o pé no chão e o pilar saiu da terra nesse momento o rascagem salta pro lado consegue esquivar é não mas o dano o dano é evidente ele pode ter se tiver acertado a defesa dele ele vai levar a metade né é então ele leva a metade ele pula pro lado mas ainda pega um pouco nele beleza foi arremessado agora vamos pro singir qual foi o dano? cinco só infelizmente era pra ser dez e ele levou só metade vamos pro singir tem um singir ah esse foi bom dez quinze dezenove 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 agora tem que é já regressa regressa fingir tamanho humano 4x é ah deixa eu lutar ele só prende não não é não é não é possível bloquear sim vai parar essa telemina tudo devem fazer dólar cara acho que ele só afunda se ele tiver alguma técnica de bloqueio ele pode utilizar pra tentar escapar não mas ele ele tá segurando a princesa tá segurando a princesa a janelação principal dele não é não é não é mas é o seguinte como ele tá segurando a princesa é como se ele a mesma coisa que ele tivesse sendo segurado tá sendo segurado significa deslocamento zero né mas nada impede que ele esquive então ele consegue esquivar pô caraca isso deve ser pra cima não é verdade pula pro lado buraco até e não conseguir prendê-lo mesmo ah desculpa agora é a cabo eu eu olho pra lua cheia levanto meus braços e falo tchau tchau eu vou lhe mostrar agora porque eu sou tão temida na tribo da água do sul tchau tá fazendo relâmpago ali o outro quer conversar com ele vamos gastar aí um de convicção doze de x vou dominar o sangue das doze pessoas o doze de x o o o como é na lua cheia o o o espírito é 15 com a perícia 20 e você prodigio em dobra de sangue eu ganho mais 5 os dados, então vou rolar com 25, atributo. Ele vai, rola aí. Ele vai passar os dados do bairro. Eita, deu. 7, 14. 14 com 4, 20. 26. 26 com 6, deu 32. Mais 8, 40. Quem tiver 40 de X ou menos, caiu na dominação. 40? Escolhe logo aí. Todo mundo. Todos os inimigos aí, todos os hashkags que ele tiver. É o seguinte, diz que tinha uma dúzia de hashkags. E o líder? E o líder? Ou seja, são 13. Quem vai ficar de fora? A princesa, o Babal, o Tchau e o Hodge. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Então só 12 ou pega mais que 12 pessoas? Pega até quantas pessoas? Eu pego... Quantas pessoas eu tiver de X pra gastar? Eu tenho 33. É, só que tu gastou 12, não foi? Isso. Pois é, tem 13 inimigos. Esses eram só 12? Dizem que eram 12 de hashkags e o líder. Ah, então eu vou gastar os 13 de X mesmo. Eu pensava que era 12 no total. É. A mão é Pestino. Foi a mão. Pestino... É 40 de vitalidade ou 40 de espírito, que foi o melhor ali. Então, todos os hashkags, inclusive o líder, ficaram aparentemente paralisados. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Não estou embora, eles? O que é isso? O mestre Lee? O que está acontecendo? O Lee Chow tem um turno agora, antes de terminar o... É o babau. Saiu de cima da cabeça do... Saiu, saiu. Transmite pra ele. É a intenção de entrar no lugar ali. Então tu... Tem realmente... O Lee Chow tem um turno... Extra. Extra, né? Vai querer usar pra... Pra... Disparar o relâmpago? É, pra disparar o relâmpago. Certo, aí tu vai disparar o relâmpago em quem? Como o babau saiu da cabeça. É. Preferência nas pernas também. Na cabeça. Vai do meu amigo. Nas pernas aí. Vai causar dano do mesmo jeito. Não adianta não. Não dá dano com sequência até antes. Então... Você testar? É... Tem que enrolar, né? Vai. Só que é o seguinte. A defesa deles... A defesa deles... Zero. Seis. Doze. Dezoito. Eu não me faz por dia. Quatro. Quinta. Trinta? Foi pós-ceto. É mais cinquenta de dano, né? É... Mais... Dezoito. Dezoito. Se a doze do dragão... Ele aumenta dano... Tecnicas que... Oitenta e cinco de dano. Vai ser oitenta e cinco de dano. Apesar do... Apesar do... Dezoito. Parece que... Curoso. Fica comenta, não é não? Cara, se ele tiver quinze de corpo... Quinze de corpo... Eu não quero matar ele, não, cara. Eu quero... Eu só desacordo, não, cara. Ele tá com defesa zero, Thiago. Quinze de corpo, ele pega sete... Consequências, né? É? É? Não, não. Peraí. Quatro... Peraí. Quatro consequências da... Se ele tiver quinze, né? Seriam... Quatro dá sessenta. Setenta e cinco são cinco. Eu não acho que ele tenha quinze de corpo, né? Quatro, seis, dois. Aqui. Mas... Ele não tem mais corpo que o Chao. Chao tem doze. Ele tem onze. Ele tem onze. Mata logo, macho. Dá sete consequências. Dá sete consequências. É, sete consequências é justamente o que mata, né? Não, mas aí... Tá nativo. Perna do... Peraí. 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 Aí ele movimenta uma perna. Peraí. Peraí com seis consequências, né? É. Aí, ó. Apagado. Um... Um Li Chao... Soltou um relâmpago. Li Chao soltou um relâmpago que foi direto... Na direção do... Pobre... Velho. Eu vou franzir a minha testa assim... Porque essa trapézinha saiu do meio. Aí você vai, né? Porque eu ainda estou indo... Nossa, né, amor? Pois... O que está no lugar? Pois... O velho... O líder dos Rashi Kaji... Foi atingido pelo relâmpago em cheio. E doce o peito. E... Nessa hora, ele... Atravessou. Ele foi voando para trás. Bateu nas portas. Bateu nas portas da torre. E entrou... Pelas portas da torre. Bom... Agora... Ei... Eu também tenho... Um índice de ajuda. Ei... Mas eu tenho a minha ação. Então não... Não, ó... É... Thiago... É porque o... O relâmpago permite que assim que inicia... O teu próximo turno, né? Tu dispara. É, tu ainda tem tua ação. Isso. Isso. Eu vou em direção a vocês. Após metros. Tá. Há uns... Oito. Oito metros. Vou dar o meu deslocamento. Vou atacar com... Rajada. Então... O Tchau correu até ficar do lado da princesa. E... Vai... Soltar uma rajada de fogo. E... Entra. Tem um rapaz que tá segurando ela ainda? Não. Eu suponho que ele deve ter soltado quando ele perdeu o controle sobre os próprios movimentos. Ah, então... Só tentar resgatá-la. Certo. Então o Tchau pega a princesa, né? Sim. No caso eu uso o deslocamento total pra levá-la... Então... Caspe seguiu. Vai em cima de baixada. Então... Tchau. Corre... Segura a princesa. Corre pra trás. Levou a princesa. Certo. Agora... O Caio disse que tem ímpeto de agir também, né? É. Certo. Certo. Então... O que é que o Rock vai fazer? Como ele já fez o que eu pretendia que era pegar a princesa... Já recuou. Eu vejo que em tese eles estão todos recuados, né? O Lee, a Kali e a princesa vão mais pra lá. Eu tô entre eles e os Raskat, não é isso? Sim. Beleza. É... Eu meio que olho pra eles... Como quem... Agradecer. Se eu olho pra Kali sem entender... Vou correndo na direção das portas da torre. Vou falar assim... Vão, entre! Eu seguro eles! Então... O Avatar Rock vai correr em direção da torre? É. Então... Enquanto a Kali segurava... Ali os... Aschikaj... Com a sua dominação... Do feitiçaria... O Avatar Rock... Saiu correndo... E atravessou... Em direção ao Vale. O Mestre Tchau ficou com a... Com a princesa Lírio de Fogo, né? Lá fora. Agora... É o turno deles, é? É... Agora vai ser o turno deles. Mas... Quando... O Rock entrou... O Vale... Entrou na torre, né? Ele percebeu... Ele percebeu... Que atravessou... Pisou como se estivesse saindo daquele mundo e entrasse em outro mundo. O lugar era totalmente escuro antes de atravessar a porta, mas quando ele finalmente atravessou... Ele percebeu que estava ao céu aberto. Ele olhava para cima e viu o céu... Estrelado. E viu... Uma árvore gigantesca. Perde... Perde... Tinha um brilho lá no topo. E um brilho muito intenso no solo. Quase como se fosse possível sentir a pulsação da árvore. Então... O Rock... Olhou para o lado e viu o corpo... O líder dos machucados... Caído ali. Veja aquela situação Caminho com um pouco mais de De cautela E Foi só o deslocamento Eu cheguei aqui com a minha ação principal Não foi porque tem um deslocamento Parcial que tu chegou aí não No mínimo Deslocamento total Ah porque é longe Dez, quinze metros ou mais Ah então beleza Então nesse caso eu só faço Eu chego nesse local Olho do corpo Do Peter E vou entrando Caminhando mesmo na direção Da árvore Em algum momento eu vou simplesmente Vou chegar no meu pulo e sentar Respirar fundo E recuperar meus monstros As monstros X Para adentrar Caso seja preciso Fazer E Se completar Quando o Avatar Rock foi andando em direção à árvore Ele percebeu saindo Do solo Parecendo uma serpente Famigerado e espírito vivo Saiu do solo Serpenteando E se pôs Entre O Avatar Rock E a árvore Ele disse Avatar Enfim Nos encontramos Novamente Eu disse que eu viria Não disse Agora vamos ver se a gente consegue acabar com isso Se eu ver se for Enquanto isso Do lado de fora Os Hashikaj Estavam dispostos A tentar se libertar Eles podem Toda rodada Enquanto estão sendo Dominados Eles podem gastar Um de convicção E uma ação livre Para tentar Igualar ou superar O número rolado É De espírito Foi 41 né 40 40 40 É difícil Não vão conseguir Tirar um 40 A ideia é essa É o seguinte Qual é a duração Enquanto eu tiver vitalidade No caso Eu gasto Todo turno O dobro de vitalidade Do turno anterior Para manter o controle No caso No meu segundo turno Eu iria gastar 26 de vitalidade Só que Na lua cheia Eu só gasto Metade Vai gastar 12 no próximo Então Tava tendo que controlar Mais um deles Eles ficaram tentando Se mover ali Não estavam conseguindo Você quer agir logo? Já É porque é o seguinte Não quero ver Se você vai falar isso agora A hiponização deles Não? Posso sim Só que eu Prefiro manter eles parados mesmo Tá bom Eu vou tentar Acordar de mim Nossa auxiliar Não está mesmo César César Tem duas Tem duas, é? Estribua eu A ação principal Vai ter que gastar A tua ação principal Para isso Pois tá bom Eu gasto minha ação principal Para você Enquanto eu tiro a mordaça Ela ainda é meio sonolenta Diz Mestre Princesa Eu preciso Ajudar o avatar Ela Foi Tentando ali Se mexer Eu tava meio fraco E Se sentou Ela tá muito lenta Muito lenta mesmo E a Kali Vai fazer o que? Falou Ah tchau Já eu Já eu chego Deslocamento Vai ir lá No caso Deslocamento parcial Conforme O Tchau Vai se aproximando Da porta Eu vou trazendo eles Para trás Os Hashikagi Como eu tenho Conhecimento Em medicina Bruno Eu vou Matar todos eles Com morte cerebral Mestre Por isso Que ele quer Que o Lee Vai embora Morte cerebral? Vai só Quando Não tem Essa possibilidade Não Posso Parar Só a circulação Para o cérebro Vai parar Mas Talvez Vai gerar Só um atordonamento Não matá-los Para o coração Mesma coisa Quero inventar Inventar Técnica Aí Não 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 Estrangular 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 O coração Não Não Existe Essas Possibilidades Cara É Uma das Formas Mais Simples De resolver Isso É Subir eles E saltar Eles Poderiam Desmaiar A técnica No livro Não fala Nada Dessas Possibilidades Fala Que ele Pode Controlar A pessoa Eu posso Usar As ações Deles Para Fazer O que Eles Quiserem Vai Usar As ações Eles Tem Alguma Daga Bruno Não Que tu Esteja Vendo Enquanto A cálice Decide Nós Voltamos Para o Vale Já nos comentários Como Pessoas Querem Que eles Morram Caramba Decidam Aí Gente Beleza Como havia Dito No começo Do meu turno Me ajoelho Sem me Movimentar Respiro Furo Retornando A Dos pontos De X E Conversa Com o Néstor Como Dito Ele começou A falar Enquanto Ele Odeava Assim Patarrão No passado Eu e você Fizemos Um arranjo Funcionava Bem Eu Olho Ele Circulando Pois Abaixo Sua Cabeça Me Concentrando Ainda Falo Um Em 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 Outros Tempos Eu Teria Feito Esse acordo De Congrado Mas A Continuidade Vem Depois Da Minha Vida Esse acordo Jamais Faria Por Que Por Que Você Assola A Veira Das Pessoas Que Lhe Morre Qual É O Entulho É Apenas A Você Viver A Sua Roma O Seu Poder Ou Tem Algo Mais Você Não Entende A Minha Existência É Uma Vontade Dos Espíritos Ancestrais Eu Sirvo Para Manter O Equilíbrio Tanto Quanto Você Serve Para Esse Mesmo Propor De Certa Forma Avatar Eu E Você Somos Iguals Mas Se Você Mantenha o equilíbrio No meio da luz Eu mantenho o equilíbrio No meio das sombras E da morte Eu Levanto lentamente Depois de Revigorado Olho para ele E digo Esse seu equilíbrio Está Divocado De que forma Você acha Que é equilibrado Que você Tenha o que quer Sem sofrer Nenhuma represália Esse seu equilíbrio Parece muito mais Uma Uma Tirania Do que difere Essa tua missão Da ganância E a missão Dos homens De querer dominar tudo Que tem vontade Faz o menor sentido Você pode fazer O que você bem entende Lá Pura espiritual Pura dos homens Quem deve Vender Os homens Ele disse Eu não vou parar Eu continuarei Com a minha missão Eu devo trazer O equilíbrio Mas você Você Pode fazer Com que Eu pare Basta Você aceitar Eu abro o sorriso Sim Sim Com certeza Eu vou fazer Com que você Pai Prepare-se Espírito burro Se precisar rolar Iniciativa Eu não vou rolar De novo Senão Eu vou agir Mas rola com a iniciativa Nossa Nossa 30 30 10 2 3 3 Mestre Elite Out Se o senhor quiser chegar com seus relâmpagos agora Dá pode Pai Ele é que grava 9 7, 9, 10, 12, não é? 12? Vamos para o do espírito voo aqui. 7, 9, 12... 16. É ele. Pode ir. Ele disse... Eu aconselho você a não fazer nenhuma bobagem, Avatar. Nessa hora ele faz um gesto com a mão do Avatar V. Ninguém menos que a sua amiga Júnior. Ela aparece... Ela aparece... Ela aparece... Em uma imagem de muita angústia... Torando. E essa foi a ação do espírito voo. Mas... Do lado de fora... Tchau... A gente estava... Se deslocando para ir em direção... A torre. Enquanto a Kali estava decidindo... O que fazer. Eu consigo passar? Agora que vai ser uma nova rodada, né? Não, não. Quem? Na rodada deles. Eu conto pelo eles. É, mas na rodada deles você precisa dizer o que vai fazer. Não dizendo... Aí passa a vez. Então... Tchau. Tchau vai usar o deslocamento total para chegar até o... Corre? É, se não der para chegar no deslocamento parcial... O cara... Total. É, tem que ser com total. O cara então sai correndo. Tem uns pequenos degraus ali antes de subir. A torre. Vai subindo. Sobe de dois em dois assim. E aí... O Tchau finalmente atravessa. Enquanto isso... A Kali... Vai gastar... Doze de Ki... Doze de Ki... Para manter o controle sobre eles. Bruno, a ação que eu vou dar para eles... Está com oito de Ki. Oito de Ki. Certo. A ação que eu vou dar para eles, agora que eu vi que o Tchau foi embora, né? Eu vou quebrar os pescoços deles. Cada um coloca uma mão atrás, outra na frente, faz um movimento de quebrar pescoço. Olha... No livro... É... Expedito. Não existe essa possibilidade. No livro. Bruno, mas... Ele fala no livro que eu posso ser bem específico na ação que eu vou realizar com a criatura. Tudo o que a própria criatura seria capaz de fazer... Mas ela não teria o controle do corpo. Ela teria. Só que tu está querendo, por exemplo, fazer o sujeito parar... O coração parar de bater para matá-lo. Está querendo fazer com que... Sim, sim. Eu estou falando que eles mesmos quebrarem os próprios pescoços. Já viu alguém fazendo isso com o próprio corpo, assim? Alguma pessoa quer cometer suicídio, aí ela quebra o próprio pescoço. Já viu? Eu não sou da área médico legal, certo? Mas... Normalmente não é o que a gente vê, assim. Então eu levanto elas, coloco elas de ponta e taco elas no chão. De ponta? Isso, eu levanto elas... Fazer elas flutuarem? Isso, flutuarem. Viro elas de cabeça para baixo. Jogo elas... Não com queda livre, mas sim com aceleração mesmo. Mas aí é o seguinte... Para tu fazer isso, tu vai ter que deslocá-las no máximo, o que seria capaz que elas próprias... Movessem. Pode ser a disparada mesmo. Mas aí não dá para disparar em terreno difícil, no caso... Como se tivesse indo para cima, né? Daria para fazer um deslocamento... Total. Tem como fazê-las e virem aí nos 15 metros. Ai, desiste. E arremesso elas para baixo de ponta cabeça mesmo. Então... Bruno, não tem a mesma possibilidade de eu fazê-las quebrarem os próprios pescoços, né? Controlando os braços delas. Até porque se existisse essa possibilidade, a técnica... Seria muito mais cara... Esse tipo de coisa, de sistema, né? É... Então... Tu vai conseguir elevá-las uns 15 metros... E... Com a ação auxiliar que sobra... Elas podem... Girar com a cabeça para baixo. Mas... Não tem mais como fazer nada. Tu... Tem como soltar... Com ação livre... Se quiser jogar para baixo com força... Não vai conseguir nessa rodada. Como eu não tenho mais vitalidade, né? Para gastar... Falta mesmo. A Kali então solta... E os... Tu... Acaba o controle sobre eles, né? Sim. Quando eles ficam de cabeça para baixo, os chapéuzinhos deles caem, né? E a Kali solta... E... Irã numa... Uma coisa muito feia, né? Algumas pessoas caindo... De cabeça no chão... Mas metade deles... Conseguiu... Usar... Técnicas de dobra... Como se fizessem rajadas de sombra... No chão... Amortecendo... O impacto... E sobrevivendo a queda. Com reação, Bruno. No caso... Gastando convicção. Gastando convicção. Eles têm... Mais ações, né? Seis deles então... Caem de pé no chão... E olham para os outros caídos... Olham para a Kali... Curiosos... Dizem sua desgraçada... Prepare-se! Enquanto isso... Dá uma bugada aí. Enquanto isso... Toque... Olha... Para a imagem da June... Que aparece... Pálida... Uma lágrima escorre pelo rosto da June... Ela abre os olhos... Ela abre os olhos... O... Espírito Wu diz... Nós podemos acabar com o sofrimento dela agora... Avatar Rock... Basta você me dizer... Basta você me dar o sinal... O nosso velho acordo voltará... E ela sobreviverá... Ninguém mais precisará morrer... Nessa hora... O Avatar Rock... Percebe que a June... Abre os olhos... Embora ela esteja em meio que uma forma espectral ali... Ou se... O espírito dela... Ela olha para o... Avatar Rock... E o... Rock percebe que ela está olhando para ele de verdade... Não é só uma ilusão... É como se ela estivesse ali... E descendo lágrimas do... O olho dela... Nessa hora... O espírito Wu diz... Você tem uma escolha a fazer... Você pode livrar todos... Todos que estão morrendo... De ser... Venerado como um herói... Salvando a sua amiga... Do sofrimento... Ou... Você... Tem como resistir... A mim... Eu posso... Tirar a sua vida aqui... E ainda que você... Me vença... É impossível... Você terá de viver... Uma terrível... E desenfreada... Desigualdade... Obiça... Ganância... Você vai ter... Que viver... Vendo a desigualdade... Vendo as pessoas... Que nasceram na sarjeta... Como você... Pessoas que nasceram na pobreza... Sendo humilhadas... Por outras que se sentem melhor do que elas... Avatar... A decisão é simples... Você precisa... Aceitar o seu destino... Nessa hora... O Li Chao... Entra... Ali... Na... No mundo espiritual... Na cena... A June... Olha... Pro... Avatar Rock e diz... Rock... E a voz dela tá... Tipo uma espécie de eco... Rock... Não faça nenhuma espécie de acordo com ele... Eu nunca me perdoaria... Rock... Eu não me importo com... A... Minha vida... Não me importo... Em morrer... Mas eu também... Eu também não suportaria saber... Que você... Um ímpeto de fúria... Permitiu... Que a desigualdade... Continuasse no mundo... Que a pobreza reinasse... E que... Várias outras pessoas... Tivessem uma vida... Sofrida como a minha e a sua... Rock... Eu não me importo em morrer... Mas você... Não pode destruir... O espírito... Você não pode... Fazer com que as pessoas continuem... Crescendo em desigualdade... Eu... Recuo... Um passo para trás... Um passo para a cabeça... Espera aí... Fala... Fala... Fala Kai... Estão ouvindo... É... Eu recuo... Um passo para trás... E... Quando a June começou a falar... Eu... Ficou movido... E... Mesmo que... Algumas lágrimas tenham descido... Nesse momento... Quando ela disse... Podia morrer... Eu... Ficou... Muita... Raiva... Eu... Veio que... Com os punhos cerrados... Estava... Abrindo os punhos... E... Como que ele rendesse... Para o mundo... Eu digo... Se... Com a minha vida... As pessoas... Puderem continuar vivendo... E a June... Puderem continuar vivendo... Ficaria... Feliz de ser dele... Mas... Eu tenho certeza... Que ela... Preferiria que eu lutasse até o fim... De onde eu vou... Atacar ele... Certo... O Rock disse... Eu tenho certeza que a June gostaria que eu... Lutasse até o fim... E o Tchau escuta isso... Tchau... Vai fazer alguma coisa? Sim... Bom... Eu... Ouvi a história que o Avatar contou... Ao lado... Eu sinto a história do coração da água... Sim... Sim... Tá vendo... Mas tu tá percebendo... Que o Avatar Rock também... Tá em posição de combate... E a julgar pelo vento... Que tá começando a surgir ali... Pelo local... Ah... Existe uma chance muito grande... De o Avatar Rock ir com tudo... Pra cima do... Do espírito... Pois é... Eu não quero chamar a atenção pra mim... Não... Mas só pra ela... Quero... Iniciar o... Ah... Como é que eu vou me afastar... Iniciar o Mises de... Também demora um tempo... É... Eu pareço um time... Mas ele não consome... Consomem a condição... Vaiità-libida... ao outro lado... Então o Charl... Nic Query... Vai garantir tempo. E fica... Começa a fazer fogo ali... Mas o espírito Wu nem consegue se dar conta, porque o Avatar Rock disse, ela gostaria que eu lutasse. E o próprio Avatar Rock abre os olhos, os olhos cintilam em um brilho intenso. Enquanto o Avatar Rock chorava, as lágrimas pela sua amiga Júnior, ele entra no estado do Avatar. Tentua no chão. Nessa hora, o espírito Wu fica desesperado mesmo. O espírito Wu fica desesperado, é quase como se tivesse ali uma fobia daquele estado do Avatar. Do lado de fora, do lado de fora, os seis Hashikai, que restaram, olhavam pra Kali. Seis juntos e um andando, já em posição e fazer ali uma metralhadora de sombras. Olha o carro, vai dar o carro pra moça aí. Tá na hora. Primeiro... Eu acho o primeiro, né? É, aí tu age. Bruno, eu vou converter resistência em vitalidade. Isso é uma ação livre ou é? É, tem tese escrita que você não pode se limpar. Aí eu não sei se, enquanto também com uma ação, não sei fazer nada com o principal, com o principal. Como é que é o nome da técnica? Eu falo um acalma. Páquina, peraí, pra fazer. É necessário, tipo, meditar pra fazer. Dá pra fazer isso no meio do mundo. Tento dar uma acalmada nos ânimos, né? É, me concentrar. Quando eu defini o Hop fazendo isso, ele fez justamente isso. Ele se sentou e editou. Enquanto eu conversava com o livro. Na página 41. O meu... Equilíbrio da respiração. No caso permaneça imóvel, pô. No caso fique imóvel, você precisa dizer. Galera. A intimidade você vai receber por exemplo, pô. Você pode converter o vício. Pode ter uma salvagem. Se fica imóvel aí, eu vou exigir como se fosse uma... A sua rodada completa. Tá certo. Vai perder inclusive a reação. A Kali, você acalmar ali. Converteu resistência. A vitalidade, né? Isso. Vai gastar quanta aí de resistência para a vitalidade? 75. E aí vai ficar com 41, né? 1. 41? Ah, sim. É, isso mesmo. E vai para quanto a vitalidade? A 33. Ela tá aí com toda a vitalidade, mas... Ah... Ela tá muito... A resistência não tá muito lá em cima. Na vontade não, né? Depois que eles fizeram isso... A Kali fez isso, né? Os seis perceberam que ela tava de olhos fechados ali. Se estivesse... Meditando. Nessa hora... Disseram... Ela desistiu. Vamos nos divertir com ela. Por tudo que ela fez... Com os nossos amigos. Você, garotinha, vai morrer lentamente. Eles foram correndo na direção dela. Nessa hora... Uma chicotada... Bate nas costelas de um. Ele sai voando. Todos param, olham para o lado e veem um gigantesco Xixu... Correndo com tudo. Invadindo a cena. Caraca! Xuxu... Xuxu... E Lauji... O Xuxu... Já me surpreendeu... Com a história deles... Pensando que ela desistiu, né? A gente não sabe disso. O Xuxu... Muito bom, muito bom. O Xuxu chegou... Estão todos me tremendo aqui, ó. E pulou por cima de outro rachicage. O Lauji disse... Xuxu... Não tem a pena, não. Do outro lado, vocês viram... Um dos rachicage... Um pilar da terra... Saiu e empurrou o rachicage muito lá pra cima. Vocês perceberam do outro lado vindo... Junpai, o general de Jade... Com pelo menos uma dúzia de soldados... Do reino da terra. Eles todos vindo correndo na direção... Dos rachicage. Enquanto isso... De volta... No vale... O espírito estava desesperado. O Avatar Rock... Estava no estado Avatar... E o mestre Li Chao... Estava preparado ali... Para soltar a sua rajada de fogo. O espírito disse... Avatar Rock, escute-me! Ventava muito lá. Ventava muito lá, porque... O estado Avatar... Vocês sabem como é que é. O espírito disse... Avatar... Pense bem no que vai fazer... Se você... Me destruir... O seu mundo estará fadado... A morte... A superpopulação... O seu mundo estará preparado... Estará fadado... A viver uma desigualdade sem fim... Pense bem Avatar... É isso que você quer... Eu falar nesse estado... Consegue... Mas... Quando o Avatar Rock fala... Dezenas de vozes podem ser ouvidas... Nossa... Só falo pra ele... Se isso... Acometer a humanidade... Será por escolha dela mesma... O que eu estou fazendo agora... É dando aos homens... O livre-arbítrio... De serem responsáveis... Pelos seus próprios destinos... E não pelo seu chocamento... Iniciou a dobra... É... Enquanto... Quando o Avatar Rock começou a iniciar sua dobra de terra... Amigo... Pedaços gigantescos... Rocha... Se desprendiam do chão... E vinham em direção ao Avatar Rock... Como se fossem atraídas... Com a força gravitacional... Que era o gigantesco poder... Que o Avatar... Naquele momento exibia... Enquanto isso... Os pedaços de rocha saiam do chão... E as raízes da árvore... Ficaram expostas... Debaixo da árvore... O coração pulsava... O coração verde... Brilhava verde... Pulsava intensamente... Eu... Quero usar a dobra reativa... E... A dobra simultânea... Ou... Incandescer as rochas... Realizar uma... Chuva de meteoros... Digamos assim... Mas eu não tomo como alvo... Eu viro todas as rochas... Destruado... Certo... Eu vou exigir aí... Uma rodada inteira para isso... Beleza... De fato a dobra que eu ia usar... Que é a de... Comércio... Ela é uma rodada completa... A única forma de acelerar aí... Seria com... Se for possível... Se não... Eu aguardo... O Lichal está preparado para soltar... Rajada... Mas... Posso eu agir? Pode... Pronto... Não é... Não é uma rajada... Mísseis de fogo... É aquela... Tipo aquela estrela... Do mar de fogo... É... Mísseis de fogo... Posso aí não... Ele dá 28 danos... Ele entende... Então... Um grande projétil de fogo... Começou a surgir em cima da cabeça do Lichal... Enquanto ele via... Coração... Pronto... Aí que eu quero aproveitar para atacar... Vai atacar... O Wu... Ou o Coração? Coração... 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 Precisa... E... Dezoito... Dezoito... Lichal... Soltou um... Mísseis de fogo... No coração... Foi chegando lá perto... E em uma das pulsações do coração... Vocês viram vários espíritos... Wen... Saindo... Lá de dentro... Se alastrando... Como se fossem... Tomando todo o ambiente... Todo o vale negro de Chinem... Para tentar defender... A sua árvore mãe... Aqueles mísseis de fogo... Atingiram vários espíritos... Os espíritos Wen... Foram... Desintegrados... Desintegrados... Pelo projeto de fogo... Mas enfraquecendo... O tiro do Lichal... Mas ainda assim... O fogo conseguiu atingir o coração... E brilhou intensamente... Começou a bater mais acelerado... O espírito Wu... Abriu os olhos... E lançou... Uma luz verde... Pelos olhos... A primeira vez... Vocês estavam vendo os olhos dele... Estavam sempre escondidos... Pelo chapéu... Ele urrou... De forma... Revoltada... Ele... Saiu correndo... Quer dizer... Voando... Em direção ao mestre Lichal... Com toda a fúria... Do mundo... Calma aí... Calma aí... Isso aí Bruno... Gastou muito... Certo... Com toda a fúria... E aí... Com uma ação... Gastar mais um lá... Repetiu o ataque... Toma lá... Pois vai... Quer garantir a fúria do espírito... Eu... 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 Fico apegado... Cara... Descone... Saber isso foi melhor... 23... Agora o coração... Solta... 23... O espírito Wu... Foi... Voando na direção do Lichal... Curioso... As mãos dele... Brilhavam... Com um brilho esverdeado... Tchau... Solta os mísseis de fogo... Em direção... Ao coração... E o espírito Wu... Faz... Uma... Esquiva altruísta... Ele se joga na frente da árvore... E... E... É atingido pelo projétil de fogo do Lichal... E... Esse projétil de fogo parece meio que um Jinkidama... Praticamente... Gigantesco... Ele ficou sendo arrastado... Pela... Esfera de fogo... Pouco a pouco... Conforme os metros iam avançando... Ele foi... Conseguindo reduzir a força... Do fogo... Enquanto o próprio... O próprio corpo dele... Enquanto o próprio corpo dele... Se desfazia... Ali... Se você prestar bem atenção... O espírito Wu... Mostra... No meio das suas costelas... Uma espécie de coração... Verde... Esse coração brilha... E... Entra em ressonância com o próprio coração... Lá de baixo... O coração da árvore... Ele começou a pulsar com mais intensidade ainda... E o coração do espírito Wu... Se desfez... Enquanto o próprio espírito... Desapareceu... Ele desapareceu... Ele conseguiu... Dissipar... O fogo do mestre Chao... Mas ele também... Pereceu... Apesar disso... Os espíritos Wen... Ainda estavam lá... Muitos estavam indo em direção ao Chao... Outros indo em direção... Ao Roque... Roque... O que tu faz? Chuva de meteoros no coração... Roque... Com... Gigantescas rochas... Pegando fogo... Ele estava preparado... Ele estava preparado... Para lançar no coração... E a Júnia aparece mais uma vez... Do lado dele... Chorando... Disse... Roque... Por favor... Por favor... Outras pessoas viverão como nós... Outras pessoas viverão na miséria... Como nós... O Roque... E eu o grito... E comei um... E outros... Serão felizes... Como nós... E terão sorrisos... Como nós... Fez de perecer... Uma doença miserável... Eu grito pra abrir... Porra... Sua desgraçada... O Roque então... Lançou... Tuva de meteoros... Em direção à árvore... Os projéteis gigantescos... As rochas gigantescas... Flamejantes... Caminhavam em direção... Ao... Coração da árvore... E todos viram... Enquanto... Um novo espírito... Ia surgindo... Se originando... O coração... Novamente... Mas o pobre... Mal saiu... E a chuva de meteoros... Gigantesca... Atingiu... O coração... Era uma explosão... Atrás da outra... O coração... Começou a pulsar... Com mais velocidade... E logo... Não conseguiu aguentar... Brilhou intensamente... Os galhos... Retorcidos... Que o protegiam... Se quebraram... A árvore toda... Começou... Árvore que era gigantesca... Devia ter aí... Um passo... Uns 20 metros... De altura... Começou... A se... Quebrar... Só a rachar... De alto a baixo... Os brilhos... Verdes... Que pendiam... Da sua copa... Começaram... A brilhar... Mais intensamente ainda... Com muita intensidade... E... Isso tudo... Fez com que o tronco... Explodisse... As luzes verdes... Se apagaram... A árvore do espírito... Tinha sido destruído... Tinha sido destruído... Os espíritos... WEN... Desapareceram... O próprio espírito... Que tinha acabado... De ressurgir do coração... Também tinha desaparecido... A imagem... A imagem... Da June... Brilhava de forma... Fantasmagórica... Olhou... O rock... Chorando... E disse... Rock... Eu estou feliz... Eu estou feliz... E a luz... E a luz que existia... Naquele vale... Logo... Deixou de existir... Ficando... O rock... E tchau... Na escuridão... Depois disso... As coisas... Passaram a ser muito... Mais simples... Muito mais simples... Do que... Antes... Quando... Li Chao... E o Avatar Rock... Saíram... O Memorial... Lu e o Han... Posso falar? Posso falar? Pode... Falar... Sei que foi uma... Missão difícil, né? O 85 para o Avatar... Já não precisava mais... A precisava do Avatar, né? Sim... O Avatar Rock... Você é tipo... Uma decisão muito difícil... Eu não... Eu não sei o que faria... No seu lugar... Mas... A medida... O seu treinamento... Chegou ao fim... Parabéns... É... O Avatar Rock... É... Ouviu... Mestre Chao... Dizendo que o treinamento dele... Tinha sido concluído... E... Os dois... É... Do lado de fora... Encontraram uma Kali... Ali... Super tranquila... E feliz... Do lado... A Princesa Lírio de Fogo... Que estava... Ainda um pouco grog... Mas... Parecia bem... É... O Xixu também... Tanto com o Lao Ji... Com o Jun Pai... O Jun Pai... Faz um cumprimento a todos... E as coisas... No final... Ficaram muito mais simples... Quando eles voltaram... Finalmente... Para o Machu... As coisas... Pareceram... Se acalmar... A Princesa Lírio de Fogo... Para se certificar... Mandou uma... Correspondência... Para o Senhor do Fogo... Dizendo que estava bem... Apesar de qualquer... Eventual... É... Qualquer eventual... Notícia... Que ele tenha recebido... O Chanceler... Percebeu... Que tinha sido também... Manipulado... Pela... Ordem das Sombras... Ordem das Sombras... E retirou... Todas as acusações... Que existiam contra... Um pai... General de Jade... Depois de algumas... Boas conversas... O próprio... O próprio... Chanceler... Concordou... Em permitir que... O... Imperador Menino... Fosse também... Mentorado... Fosse ensinado... Pelo General de Jade... E seria... Caso ele apresentasse... O talento para a dominação de terra... Seria o seu professor... E... Em relação a essas... Grandes disputas que existiam... A paz... Reinou... Sobre o reino da terra... Sobre o mundo... Uma guerra foi impedida... Tanto uma guerra interna do reino da terra... Quanto uma guerra externa... Em relação... Ao... A nação do fogo... Enquanto... A June... Quando... Quando o Avatar Rock chegou... O cortiço... E foi recebido por um Dayu... Que tinha lágrimas nos olhos... Que tinha lhe dado a notícia... Que... A June... Não tinha sobrevivido... Mas... Ele ficou feliz... Em dizer ao Avatar Rock... Nos momentos finais da June... Antes de ela parar de respirar... Ela sorriu... Completamente inconsciente... Sorriu... Balbuciou... O nome do Avatar Rock... Saiu... Triste... Pelo que aconteceu... Tem uma doida... E... Disse que ia abrir um orfanato... Que o orfanato ia se chamar... Orfanato... June... Para evitar que outras crianças... Tivessem a mesma... Infância... Miserável... Do Avatar Rock... Da June... E dele próprio... Eu faço agora... Uma pergunta... Ao... Caio... É... Em relação... A reputação... Do Avatar Heikan... O Rock... Vai mudar... A história? Ele vai contar... O que aconteceu? Não? Não... Vai lá... Então... As pessoas... Continuaram... Acreditando que... O Avatar Heikan... Era um herói... E a doença... Apesar da morte da June... E de algumas outras pessoas... Nos últimos dias... A doença cessou... Ninguém mais... Morreu... Não com aquela doença... As últimas pessoas que tinham ficado... Contaminadas... Infelizmente acabaram... Chegando ao fim... Mas nenhuma nova pessoa foi... Foi infectada pela doença... A doença acabou... E... O general... Junpai... Extremamente popular... No Reino da Terra... Não fez... Nem um pouco de mistério... De segredo... Fez questão de dizer... Que o responsável... Pelo fim da doença... Era... O Avatar Rock... Ele era quem merecia... Todos os créditos... E a partir daí... O Avatar Rock... Que até então... Era completamente... Desconhecido... Se tornou um herói... Também... No Reino da Terra... Mas ele sabia... No fundo do coração dele... Qual tinha sido a decisão que ele tinha... Ele sabia... Que agora... O controle populacional... Deixaria de existir... Que as pessoas... Que a população do mundo... Ia se... Multiplicar... Que a desigualdade... Só ia... Se agravar... Cada vez mais... A nossa história... Termina... Em uma tarde... De primavera... Quando no... Orfanato... Juni... Alguém toca o sino... Quando o Avatar Rock... Abre a porta... Ele percebe... Uma dúzia de pessoas... Vestidas... Com roupas... Das mais variadas nações... Todas elas... Traziam na mão... A mesma coisa... Uma pequena peça... Do Paixô... Com símbolo... Do Lotus Branco... Todos... Tinham... Um sorriso no rosto... Eles disseram... Salve... Avatar Rock... De trás deles... Um rosto conhecido... De um jovem dominador de terra... Também de Bassin C... Que... Esteve com Rock... Quando... Todos foram raptados... Pelo Avatar... Pelo Espírito Wu... Na caverna... Ele disse... Olá Rock... Há quanto tempo... E é... Isso meus amigos... Nós... Encerraremos... Por aqui... Eu sei que vocês... Jogadores... Jogadores... Devem estar querendo... Interagir... Mais... Devem estar querendo... Conversar mais... Mas... Tudo que começa... Tem um fim... E... Eu gostaria... De encerrar... Essa história... Com esse... Não com esse ponto final... Mas com... Esse... Ponto e vírgula... Eu gostaria... Imensamente... De agradecer... Você... Que esteve nos assistindo... Ao longo desses episódios... E que esteve aqui... Participando ao vivo... Com a gente... No chat... Queria... Agradecer... Imensamente... Aos meus... Queridos... Jogadores... Expedito... Caio... O Thiago... Pela participação... Mais que especial... Pelo protagonismo... Dessa história... Lembrar... A todos... Que... Nada disso aqui... Foi combinado... Uma história... Como eu falei... Que... Eu... Criei... Para que... Jogadores... Mas muita coisa... Aconteceu... Aconteceu... Diferente... Do que eu tinha planejado... E é isso... Que é a magia... Do RPG... Ele não é... Ele não é como... Ele não é estacionário... Como um livro... É a história... Viva... Que os jogadores... Mudam o curso da época... Essa decisão... Que foi tomada... Pelo Avatar... Não fazia ideia... Que ele ia... Ia escolher isso... Então... Três escolhas... Que ele tinha... É... Não fazia ideia... Do que seria escolhido... E aqui está o final... Então... Como sempre... Vou pedir... Para que você... Deixe o seu like... Se você ainda não deixou... Curta... O vídeo... Dizer que no futuro... Eu espero trazer... Mais novidades... Sobre RPG... Mais jogos de RPG... Mais histórias... Que nós jogaremos... Até lá... Vou continuar produzindo... Muito conteúdo sobre RPG... Para vocês aqui no canal... Quem ainda não é inscrito... Se inscreva no canal... Ative as notificações... Sempre que tiver uma novidade... Você já ser... Informado... É isso... A todos... Aquele forte abraço... Até... Próximos vídeos... Valeu... É isso... Eu vou... Obrigado.